Diga, louco, o que te trouxe aqui? Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente? O que te fez pensar na gente? Por que voltou aqui? Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade? Que te machucou por dentro? Será que foi saudade? Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não fará dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Se a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade? Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento entender de solidão? Será que foi saudade? Será que foi saudade? Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não fará dentro do seu coração? Será que foi saudade? Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento entender de solidão? Será que foi saudade? Será que foi saudade? Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não fará dentro do seu coração? Será que foi saudade? Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento entender de solidão? Será que foi saudade? Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não fará dentro do seu coração? Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Tô maluco pra te ver Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce amada Você é minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado bem inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado de alma transparente Um louco alucinado bem inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Eu sou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce Um filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar A minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Parece que ela conhecia Cada pedra que eu queria pôr no pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim E meu filho vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando ao me abençoar Amém. 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 Pra não pensar em você, nem procurar seu olhar. Vou enganar a paixão, mentir pro meu coração. Que já deixei de te amar. Eu vou fingir que esqueci, que não chorei nem sofri. Vendo você me deixar. E se a lembrança insistir em procurar por nós dois. Vai encontrar seu adeus, dizendo volto depois. É impossível, eu sei, mentir que nunca te amei. Que foi um sonho e acabou. Mas tenho que aceitar, cuidar de mim e tentar me encontrar no outro amor. Mas eu me engano, me desespero. Porque te amo, porque te quero. E a minha vida é só pensar em você. O tempo todo, o dia inteiro. Sinto seu corpo, sinto seu cheiro. E a minha vida é só pensar em você. E se a lembrança insistir em procurar por nós dois. E se a lembrança insistir em procurar por nós dois. Vai encontrar seu adeus, dizendo volto depois. É impossível, eu sei, mentir que nunca te amei. Que foi um sonho e acabou. Mas tenho que aceitar, cuidar de mim e tentar me encontrar no outro amor. Mas eu me engano, me desespero. Porque te amo, porque te quero. E a minha vida é só pensar em você. O tempo todo, o dia inteiro. Sinto seu corpo, sinto seu cheiro. E a minha vida é só pensar em você. Mas eu me engano, me desespero. Mas eu me engano, me desespero. Porque te amo, porque te quero. E a minha vida é só pensar em você. O tempo todo, o dia inteiro. Sinto seu corpo, sinto seu cheiro. Sinto seu corpo, sinto seu cheiro. E a minha vida é só pensar em você. E a minha vida é só pensar em você. O tempo todo, o dia inteiro. O tempo todo, o dia inteiro. Sinto seu corpo, sinto seu cheiro. E a minha vida é só pensar em você. E a minha vida é só pensar em você. E a minha vida é só pensar em você. E a minha vida é só pensar em você. No meio da conversa, de um caso terminando. Um fala, o outro escuta. E os olhos vão chorando. A lógica de tudo. E o desamor que chega. Depois que um descobre. E o outro não se entrega. Quem vai sair arruma. As coisas põe na mar. Enquanto o outro fuma. Um cigarro na sal. E o coração palhaço. Começa a bater forte. Quem fica não deseja. Que o outro tenha sorte. E longe um do outro. A vida é toda errada. O homem não se importa. Com a roupa amarrotada. E a mulher em crise. Quantas vezes chora. A dor de ter perdido. Um grande amor. E foi embora. Mas quando vem a volta. Um homem se arruma. Faz barba lava o carro. Se banha, se perfuma. E liga pro amigo. Que tanto lhe deu força. E jura nunca mais. Vai perder essa moça. E a mulher se abraça. Com a mãe de sobrigado. E põe aquela roupa. Que agrada o seu amado. E passa a tarde toda. Cuidando da beleza. Jantarmos de velas. E amor de sobremesa. E perto do outro. A vida é diferente. A solidão dá espaço. O amor que estava ausente. Que glória não tem jeito. De dúvida agora. A força da paixão. Que tem os corações. Dois corações. E uma história. e uma história. E a mulher. E perto do outro. A vida é diferente. A solidão dá espaço. Do amor que estava ausente. Quem olha não tem jeito. De dúvida agora. A força da paixão. Que tem os corações. Dois corações. Dois corações e uma história A força da paixão que tem Dois corações e uma história Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar que você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado do seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar com o resto triste de paixão Em cada sonho viverão O toque do seu telefone Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar com o resto de paixão Eu vou ficar com o resto triste de paixão Em cada sonho Em cada sonho de verão Num toque do seu telefone Eu vou ficar guardado do seu coração Na noite fria a solidão Que saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Sou louco pelo mel da sua boca Não quero este amor, viagem louca Sou vítima de um caso complicado Um eterno apaixonado Dou a vida por você Menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão tão insensata Esse nó que não desata Dona do meu coração Você é uma paixão que incomoda Um gostar fora de moda Minha busca e solução Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor Tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir Tem que vir Tomar conta de mim Tem que vir Ah, esse amor Já mudou Minha vida Já virou Sou paixão Paixão mal resolvida Fantasia Fantasia Que nunca tem fim Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor Tem que dar o que eu quero Tem que ter o que eu quero Tem que vir Tem que vir Tomar conta de mim Ah, esse amor Já mudou Minha vida Já virou Paixão mal resolvida Fantasia Que nunca tem fim Te amo sim, tem dó de mim Salva meu coração, salva meu coração Salva meu coração Mais uma vez, ele te feriu É a última vez, ele vai pôr a mão em você Te machucar, fazer sangrar, te humilhar, fazer chorar Seu coração, não tenha medo, denuncie Deixa ele, vem morar comigo Deixa ele, vem morar comigo Estou aqui, seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo, denuncie Deixa ele, vem morar comigo Deixa ele, vem morar comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor, te amo E enquanto eu te perdi Eu vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor, te amo E enquanto eu te perdi E enquanto eu te perdi Eu vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Estou aqui, seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo, denuncie Deixa ele, vem morar comigo Deixa ele, vem morar comigo Porque eu sou seu anjo Porque eu sou seu anjo Seu defensor, te amo E enquanto eu te perdi Eu vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor, te amo E enquanto eu te perdi Eu vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Nunca mais ele vai te bater Nunca mais Solidão, palavra forte O amor é maior Solidão é tão doida A dor é bem pior Solidão é dor sofrida Machuca e castiga Sempre um coração Fala por falar que ama Sentimento sempre engana Se não for amor e paixão Se não for amor e paixão Eu não me entrego inteiro Estou cansado A porta do meu peito A porta do meu peito A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes Não quero sofrer Não pense duas vezes Em me envolver Só com mentira Prazer É por prazer Se não for amor e paixão Eu não me entrego inteiro Eu não me entrego inteiro Você pode vir De coração aberto Se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes Não quero sofrer Não pense duas vezes Em me envolver Só com mentira Você pode vir De coração aberto Se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você Só pra você Se for pra judiar Não pense duas vezes Não quero sofrer Não pense duas vezes Em me envolver Só com mentira Prazer por prazer Prazer por prazer Não pense duas vezes Não pense duas vezes Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que o seu amor em minha vida Foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade Do seu beijo Queria esquecer você Apenas um momento Mas nunca consegui tirar Você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz Se quer e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo Pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou Me deixou sem saída Me fez te querer Quando eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar Que no seu coração Tinha o grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou Quando a dor mais doía E me encontrou Quando eu me perdia Acho que foi Deus Que te mandou pra mim Pra recomeçar E me fazer feliz Por toda a vida Eu sempre fiz de tudo Pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou Me deixou sem saída Me fez te querer Quando eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar Que no seu coração Tinha o grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou Quando a dor mais doía E me encontrou Quando eu me perdia Acho que foi Deus Que te mandou pra mim Pra recomeçar E me fazer feliz Por toda a vida Por toda a vida É difícil demais Te amar assim Que a timidez Tem que ter um fim Preciso perder Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Pra não te perder Vou me declarar Um pouco de saudade Um pouco de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos E do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite O meu sonho É você Eu te amo É paixão Que não tem fim Dou a vida Por um beijo Quero ter você Pra mim É difícil É difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Vou me declarar Um pouco de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Pra me sentir feliz Só tem uma saída Pra você ficar de vez Na minha vida Perto dos meus olhos Do coração E do coração Eu te amo Eu preciso Te dizer Todo dia Toda noite O meu sonho É você Eu te amo É paixão Que não tem fim Boa vida Boa vida Por um beijo Quero ver Você na mim Boa vida Por um beijo Quero ver Você na mim Eu te amo 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 Mais uma vez Meu coração esquece tudo Que você me fez Eu volto pra esse amor insano Sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo Com você Nesses encontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ver você Toda vez que eu volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando E eu chegando sempre como um louco Pra dizer Que amo você Amo você Amo você Volto pra você Volto pelo amor Não importa Não importa se é um sonho Pelo abenço Cada volta é um recomeço Isso Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar Deixar acontecer Eu sempre acabo Eu sempre acabo me envolvendo Com você Nesses encontros Nesses encontros Eu insisto em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse existir Sem ver você Toda vez que volto Eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco Pra dizer que amo você Eu amo você Amo você Eu amo, eu amo Amo você Eu amo, eu amo Amo você Amo você Você Meia-noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir O abajur cor de carne E um lençol azul Cortinas de seda O seu corpo Menina, bebê no mundo É pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só da você Só da você Só da você Seus olhos verdes, espelhos Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina, bebê no você Tenho um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer E, 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 e Menina, bebê no mundo É pequeno demais pra nós dois Nem toda cama que eu durmo Só da você Só da você Só da você E, 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 e Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar. Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, vem me entorpecer, vem me entorpecer. Menina veneno, menina veneno, menina veneno, menina veneno. Menina veneno, menina veneno, menina veneno. Quantas vezes em silêncio desejei sumir daqui. E ao abrir aquela porta pra sair eu me toquei, que nas ruas eu estava mais sozinho. Já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer. O meu coração queimava, batei no braço. Parecia um pesadelo viver longe de você. E é por isso que voltei pra nossa casa. De saudade toda noite eu chorava. Não vou mais deixar, por favor, assim me machuca. Diz pro meu olhar, se vai me perdoar. Maravilha. 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 Quando penso em nós dois Eu sinto raiva do que fiz As lembranças vêm molhar o meu sorriso Tudo que eu mais queria estava aberto e eu não vi O inferno é que se vê o paraíso Hoje eu sei tudo o que eu quero e o que eu preciso Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Vai entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida Não estarei do perto Pra enxugar Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Quero flores sem vida Quero flores sem vida Quero flores sem vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida As lágrimas de despedida Não estarei do perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores sem 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 vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Outra vez Meu coração te procura Outra vez Outra vez A solidão me tortura E eu E eu aqui Traz de volta Traz de volta Meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido Estou perdido de desejos Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mau conduto Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso de você Preciso de você Preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso de você Preciso de você Preciso de você Sem seu amor Tudo é saudade Mas minha vontade Vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer É mais um dia sem você Mais uma noite que eu espero Se alguém no mundo quis você Fui eu Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora o que que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil de esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém Meu coração não quer ninguém no teu lugar Te dei os sonhos que eu sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora o que que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil de esquecer Se a cada dia é mais difícil de esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer E um dia vai reconhecer E sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Teu coração não quer ninguém no teu lugar Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Sentimento dói por dentro E um dia vai reconhecer E a solidão não quer ninguém no teu lugar É o seu lugar Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona Dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois Na sua falta Uma parte é o começo A outra ao fim É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois Na sua falta Na sua falta Na sua falta Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender Porque não me telefona Porque não me telefona Dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois Na sua falta Uma parte é o começo A outra ao fim É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois Na sua falta Na sua falta Na sua falta É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois Na sua falta Uma parte é o começo A outra ao fim Passou da conta Agora Chega Está escrito Em seu olhar O sentimento Quando acaba Coração então desaba Não dá vontade De chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor Não dá prazer Já não te sinto Em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Nessa falta Nessa falta de você Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos Nossos caminhos já não tem Outra saída O beijo não é mais gostoso O beijo não é mais gostoso Já não te sinto Já não te sinto Nossos caminhos Nossos caminhos já não tem Outra saída Outra saída Eu vou te esquecer Ai Ai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Amém Pra que fingir que sofre, eu sei que não No fundo você gosta de me tirar a paz, se faz de inocente Mas tudo bem, te quero do meu lado O que eu sei, não tem sentido, viver sem teu amor Eu sempre te levo, comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você, e te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo, sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer, fico louco pra te ver Baby, não consigo me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer, se a solidão insiste em me fazer lembrar Não preciso de mais nada, de mais ninguém Se você está comigo, tá tudo bem Não tem sentido, viver sem teu amor Eu sempre te levo, comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você, e te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo, sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer, fico louco pra te ver Baby, não consigo me livrar de tanto amor Isso não é certo, isso não é certo, mas te aceito assim porque Estou num deserto, sem saber pra onde ir Eu só quero é ser feliz Sempre que eu respiro é por você, e te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo, sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer, fico louco pra te ver Baby, não consigo me livrar de tanto amor Baby, hoje eu vivo, sufocado em minha dor De esquecer, esquecer o seu amor Baby, não consigo me livrar de tanto amor Sempre que eu respiro é por você, e te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo, sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer, fico louco pra te ver Baby, não consigo me livrar de tanto amor Quero acabar com essa dúvida do meu sentimento Por que será que você não sai do meu pensamento? Baby, não consigo me livrar de tanto amor Quando eu te vejo, fico leve e feito folha ao vento Um arrepio na pele e o fogo por dentro É um desejo que faz meu coração disparar Acendem mil estrelas dentro do meu olhar Eu sei que assim não muda É uma coisa estranha que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que eu nunca senti Descobri que a minha outra metade é você Quero te dizer Te amo Te amo Tá na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Como eu poderia um dia imaginar De repente eu fosse me apaixonar Era o começo de um amor sem fim Querto de você não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vive dizendo assim I love you Só eu sei como eu te amo Te amo tanto assim É um desejo que faz meu coração disparar Acendem mil estrelas dentro do meu olhar É sempre assim não muda É uma coisa estranha que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade é você Quero te dizer Te amo Te amo Tá na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Como eu poderia um dia imaginar De repente eu fosse me apaixonar Era o começo de um amor sem fim Perto de você não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vive dizendo assim Oh my God I love you Só eu sei como eu te amo Te amo tanto assim Só eu sei como eu te amo 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 Ocupam o mesmo espaço E nós dois somos um só dentro do mesmo abraço Minha vida é um pedaço de você Nem tudo nessa vida é sonho, uma teoria As noites quentes de saudades podem ser mais frias Que o vazio que você deixou dentro de mim Nem sempre um adeus significa o final de tudo Você continua viva dentro do meu mundo E eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui Te esperando, esperando você voltar pra mim Te esperando, esperando você voltar pra mim Volta pra mim Você voltar pra mim Eu me lembro tanto de nós dois Tão apaixonados Fazendo planos pra depois Mas algo deu errado Ainda não caiu a ficha pra mim Ainda não me toquei Se aquele beijo era mesmo o fim Até agora não sei Se você vai me procurar Ou me tirou da cabeça Será que eu devo te esperar Ou é melhor que eu esqueça Eu confesso sem você do meu lado Já não vejo saída Não sei por que me sinto preso ao passado Na dor da despedida Aonde você foi parar Pra onde a vida te levou Quando você vai voltar Nascer de novo meu amor Se continua em sua lembrança E quase nada mudou Se ainda resta alguma esperança Me fala por favor Se você vai me procurar Ou me tirou da cabeça Será que eu devo te esperar Ou é melhor que eu esqueça Eu confesso sem você do meu lado Já não vejo saída Já não vejo saída Não sei por que me sinto preso ao passado Na dor da despedida Aonde você foi parar Pra onde a vida te levou Quando você vai voltar Nascer de novo meu amor Se continua em sua lembrança E quase nada mudou Se ainda resta alguma esperança Se ainda resta alguma esperança Se ainda resta alguma esperança Me fala por favor Se você vai me procurar Pra onde a vida te levou Pra onde a vida te levou Quando você vai voltar Nascer de novo meu amor Se continua em sua lembrança Quase nada mudou Quase nada mudou Quase nada mudou Se ainda resta alguma esperança Me fala por favor Me fala por favor Me fala por favor Por favor, me fala Fala por favor É amor, tudo que eu sinto por você E não consigo disfarçar Está escrito em meu olhar É amor, essa vontade de te ver De te abraçar e te amar mais uma vez Por amor Quantas loucuras eu já fiz Pra não deixar de ser feliz Eu me atrevi a te esquecer Meu amor Quase morri de solidão Quando tentei tirar você do coração Me senti sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho, sem ter asas pra voar Tive tanto medo De sofrer e te perder Felicidade E saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Linda luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor É tudo que eu quero ter Dói demais Te perder Vem me tirar Dessa saudade Que invade A minha vida Música 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 Senti sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho, sem ter asas pra voar Tive tanto medo, de sofrer e te perder Felicidade 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 Que saudade De você Seu amor É o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor Seu amor É tudo que eu quero ter Dói demais Te perder Vem me tirar Dessa saudade Que invade A minha vida Seu amor É o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor Seu amor É tudo que eu quero ter Dói demais Te perder Vem me tirar Dessa saudade Que invade A minha vida Seu amor É o meu raio de sol Minha luz da manhã Minha estrada perdida Seu amor Seu amor É tudo que eu quero ter Dói demais Te perder Vem me tirar Dessa saudade Que invade A minha vida Minha Minha Outra vez aqui De frente pra você E querendo te falar Outra vez aqui De peito aberto, alma transparente Uma verdade em meu olhar Meu olhar Outra vez aqui Querendo te falar da minha vida E te fazer entender Palavras não convencem Quando a gente está em mundos diferentes Confunde a cabeça da gente Que a vida não tem solução A incerteza bate forte e deixa um homem feito um menino Que ainda não fez seu destino Não aprendeu a lição É assim que eu me sinto quando estou aqui Com medo, temendo, querendo fugir E todos os conflitos da terra Desaparão em mim O cristal quebrou Já passou da medida A porta fechou E eu não vejo saída E todos os conflitos da terra Desaparão em mim Por Deus volta pra mim Outra vez aqui Querendo te falar da minha vida E te fazer entender Palavras não convencem Quando a gente está em mundos diferentes E a gente está em mundos diferentes Confunde a cabeça da gente E a vida não tem solução A incerteza bate forte e deixa um homem feito um menino Que ainda não fez seu destino Não aprendeu a lição Não aprendeu a lição É assim que eu me sinto quando estou aqui Com medo, temendo, querendo fugir E todos os conflitos da terra Desaparão em mim O cristal quebrou Já passou da medida A porta fechou E eu não vejo saída Todos os conflitos da terra Desaparão em mim Por Deus volta pra mim 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 Procurei a porta pra sair Eu tentei de tudo pra fugir E não me apaixonar Foi uma explosão dentro de mim Juro eu nunca dei ninguém assim Não deu pra segurar Caí numa cilada sem sentir Estava perto o meu coração A pele e o desejo a me pedir Pra mergulhar de vez nessa paixão De todas as maneiras eu menti Fui embora mas voltei aqui Pra me entregar Foi uma explosão dentro de mim Juro eu nunca dei ninguém assim Não deu pra segurar Te amo Caí numa cilada sem sentir Estava perto o meu coração A pele e o desejo a me pedir Pra mergulhar de vez nessa paixão De todas as maneiras eu menti Fui embora mas voltei aqui Pra me entregar Pra me entregar Te amo Amar pra esconder Amar pra esconder Te amo Amar pra negar Estava perto o meu coração Estava perto o meu coração Antes de voltar Antes de voltar pra casa Diga pro seu coração E esquecer Esquecer as mágoas Esquecer as mágoas que ficaram da nossa paixão E esquecer as mágoas que ficaram da nossa paixão Quando o amor termina Fica fácil esquecer Você quer meus beijos Se eu desejo tanto ter você Então não se fecha Então não se fecha em outro mundo Pra fugir de mim Nossa história de amor Não pode terminar assim Sempre um dizendo Que o outro nunca tem razão Segurar no peito Esse medo de pedir Fernão Quando fico em seus braços Me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida Quase morro de ciúme De ciúme Abra essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito Esta saudade Abre essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Então não se fecha em outro mundo Pra fugir de mim Nossa história de amor Não pode terminar assim Sempre um dizendo Sempre um dizendo que o outro Nunca tem razão Segurar no peito Esse medo de pedir Perdão Quando fico em seus braços Me faz bem o seu perfume Me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida Quase morro de ciúme De ciúme Abra essa porta de uma vez E traz pra mim felicidade Joga pra fora do meu peito Joga pra fora do meu peito Desta saudade Desta saudade Abra essa porta de uma vez Pra que lembrar o que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Do meu lado Do meu lado Do meu lado Conta a verdade Se tem saudade Pra que mistério Se ligar Numa porra Fala sério Diz que tudo não Passou de brincadeira Diz pra mim Se foi de coração E que disse aquelas coisas Todas daquela maneira Mas no fundo Não teve intenção Não 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 dá mais vontade Nem de respirar Não Quanto mais de abrir os olhos Pra acordar Não Você lembra quantas vezes Vimos juntos Ao discutirmos por milhões de assuntos Às vezes que brigamos Sem saber porquê Brigas de amor Tentando evitar Só fez acontecer O que tá rolando Conta a verdade Conta a verdade Se ainda tem saudade Pra que mistério Para com esse mistério Se ligar Uma porra Fala sério Conta a verdade Conta a verdade Se tem saudade Se ainda tem saudade Pra que mistério Para com esse mistério Se ligar Uma porra Fala sério Fala sério Canta aquela música Eu te proponho Diz que foi pra mim Que você fez Que você fez Não Para que mistério Para com esse mistério Se ligar Uma porra Fala sério Conta a verdade Conta a verdade Se ainda tem saudade Se ainda tem saudade Pra que mistério Para com esse mistério Se ligar Uma porra Fala sério Conta a verdade Conta a verdade Se ainda tem saudade Para que mistério Para com esse mistério Se ligar Uma porra Fala sério Fala sério Sei que sou assim Intransigente Complicado Até demais Sei que sou assim Cabeçadura Tipo que não volta atrás Eu reconheço Meus defeitos Mas sei que Ninguém é perfeito Tente entender E pra sentir A falta Que você me faz Preciso de um tempo Um motivo a mais E às vezes Eu preciso De um tempo só Pra me entender Comigo Uma cerveja Deixa o papo Que você me faz Deixa eu sentir vontade De te ver De te ver De te ver Um pouco de ciúme Nunca é Nunca é Demais Sei que sou assim Cabeçadura Cabeçadura Tipo que não volta Atrás Eu reconheço Meus defeitos Mas sei que ninguém É perfeito Tente entender Tente entender Pra sentir a falta Que você me faz Preciso de um tempo Um motivo a mais E às vezes Às vezes Eu preciso de um tempo Só Pra me entender Comigo Uma cerveja Um papo Em algum lugar Não vai fazer Eu te esquecer Deixar de amar E é na distância Que eu descubro Que eu preciso Seu abraço Seu abraço É meu abrigo Deixa eu sentir Saudade De você De você De você Deixa eu sentir A falta Que você Que você Me faz Deixa eu sentir Vontade De te ver De te ver De te ver Um pouco de ciúme Nunca é Nunca é Demais Nunca é demais Um pouco de ciúme Nunca é demais Nunca é demais Um pouco de ciúme Nunca é demais Vai Longe e muito Vai, nem me diz pra onde Vai, faz sua vontade A saudade um dia vai passar Vai, segue o horizonte Vai, onde a dor se esconde Vai, que a felicidade Deve ser apenas um lugar Faz, que desfaz, finge que você já não me ama Mas, nada mais Vou ficar olhando as madrugadas A esperar você voltar Não importa o lugar pra onde você for Eu preciso acreditar que ainda existe amor Da gente, da gente Não importa quanto tempo eu tenha que esperar Que seu coração aprenda a me perdoar Pra sempre, pra sempre Vai, segue o horizonte Que seu coração aprende Obrigado.